Isso, isso, isso. Amizade. Amizade em primeiro lugar, cara. Né? Cê não acha? Tipo assim, pelo movimento do sol e pelo batimento cardíaco da lua, eu acho que eu tô com pneumonia, cara. Eu acho que eu tô com pneumonia. Esse dia eu passei num perrengue aí de gripe, cara. Vou falar pra você. Não, é brincadeira. Não, não é. Tá ligado? Esse negócio aí de gatos à bota... Ô, policial. Aquele moleque, ele tá tentando roubar a gente, pelo amor de Deus, velho. Qual? Olha lá, o do carro azul aí, ó. O que que eu vi, doutor? Fernandinho, Júlio, Léo, King e Zinho. O que é? Olha, ele tá dando fuga lá. Entrou na boqueta, filho. Mano, eu tenho que roubar um carro, pô. Se eu não souber roubar um carro... Eu tenho que roubar um carro, pô.